Foi presa, foi presa ontem, rapaz, olha, tá bebendo com o marido, você não bebe, não é pra relaxar, era, aí olha o que apareceu, uma faca dessa só quero pra cortar uma picanha, eu tô bebendo, a mulher foi presa ontem, depois de desfaquear o marido lá no bairro dos Colibris, ela tava, eles estavam bebendo, tiveram uma discussão, aí tu vai ver o que o capitão da polícia disse, aí ela disse, não, não filme não, não, não saiu não, olha aí, ó, não, ficou braba com o Verinho, viu, ficou braba, vai. Quando nós estávamos em Ronda, nós fomos informados pelo CIOP que o SAMU tava pedindo apoio na comunidade Colibris para atender uma vítima de ferimento por arma branca, nós estávamos já na localidade, nos dirigimos até o local e quando chegamos encontramos o SAMU já prestando os primeiros socorros à vítima. Levantamos no local de que a companheira da vítima é a própria acusada de ter desferido esse golpe no peito da vítima, então, diante da flagrança do crime, nós trouxemos a senhora pra cá pra delegacia de homicídios e as providências serão adotadas aqui pela Polícia Civil. Nós mantivemos uma conversa rápida com o médico que atendeu, ele tem suspeita de que a lesão possa ter perfurado o pulmão, haja vista que a saturação da vítima estava muito baixa. O que levou ela a fazer esse ato? Eles estavam completamente embriagados, né? E ela reporta a gente maus tratos também dele contra ela, então, eu acho que num momento ali de falta de lucidez, os dois embriagados, ela pegou a faca e acabou desferindo um golpe no peito dele. Eles têm filhos? Ela tem um filho, mas não é, esse filho não é filho do companheiro. É, né? Tristeza é triste, sabe por quê? Porque o outro dia, como é? Me diz aí. Ah, é nazis de fato, do momento, do calor do momento e depois, como é que fica? Ó, de acordo com o boletim do Hospital de Emergência e Trauma, aqui de João Pessoa, esse homem continua internado com estado de saúde considerado regular. E como é no outro dia? Vamos se amar, a gente tá passando por tanta coisa, é Covid, é crise financeira, é desemprego, é... É muita coisa, homens vão se amar, e quando já chega uma certa idade, né? A gente tem que se aquietar, né? Procurar quem cuida da gente, né? Deixa eu trazê-lo aqui, cadê ele?